Mais uma vez amor, me faça esse favor Investe em mim, te aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, te aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Então tu apanhas, seu coração perdona mais ninguém Amolece e respeita bem, dá uma chance pra mim Investe em mim, te aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, te aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Parece que você se sente cheio de amor Sabe que eu tô fraco e que o seu corpo tá relacionado Onde minha saudade aperta, onde o seu dedo aperta Onde me acerta e deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta Aí que eu moro, perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo em cima de mim É que vale a pena Vai na cama Que eu vá no aralhor pra quem já tohay Aí que moro e perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo em cima de mim É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu vá no aralhor pra quem já to Sue De minha saudade aperta, meu cérebro aperta na palavra que me acerta e deixa minha ava cega Você sabe que eu sou a minha fralda, minha fralda Aí que mora o perigo, aí que eu caio nindo, aí que eu serei na sua igreja É que vale a pena, vale a pena, que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, é que vale a pena, que é um arranhão pra quem já tá fudido Cheia de frania Que é um arranhão pra quem já tá fudido Que é um arranhão pra quem já tá fudido Que é um arranhão pra quem já tá fudido Estou na sua cama, quero ir pro cinema, você não toca Um hotelzinho, você pede a votar Então me ajude a segurar Essa cara quer gostar de você E o que? Didi-di-di-di-di-di-ê É o que? Didi-di-di-di-di-ê Didi-di-di-di-di-ê É o que? Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma